Se põe em cinco atacantes, se põe em nenhum atacante, é trabalhar, a gente sabe de como a gente treinou, de como a gente se preparou, então o importante é ganhar e eu acho que eles vão pra casa satisfeitos. Petros, algum jogador do Atlântico, já está muito questionado sobre o jogo do Atlântico, o próprio Sheik, sei que você não viu, mas ele falou agora, olha, se foi falta de respeito, não pode, mas quarta-feira tem jogo lá. Não sei se você já ouviu algumas coisas nesse sentido, mas pode criar um clima desnecessário? O Clássico por si só já é um clima diferente, eu particularmente não ouvi nada, então não posso opinar. Valeu galera!